Ah, esqueci que tu pode... Ih, acho que você perde fazendo isso, né? Esqueci que tu pode usar isso aí, cara. Ih, perdeu. Ah, mas ele me ataca de novo. Ah, esqueci que tu pode ir lá de novo, cara. Verdade, verdade. Se tu tiver boneco sobrando, tu pode botar na frente direto. É legal isso. Eu também nem tinha sacado na primeira partida, não. Pode ir para o outro lado. Que virada, toma. Vai lá. Fala, galera. Hoje estamos aqui testando e passando uma explicação de como funciona mais ou menos o game Cards & Tank Cards. É um game grátis. Você encontra ele na Steam ou pelo SideQuest no Quest nativo. Ok? O jogo funciona cross-plataforma, né? Ele é cross-play. Ele funciona Steam junto com quem joga no Quest nativo. E é importante ressaltar que assim que você abrir ele no Steam, vai perguntar se quer logar com Steam. ou criar uma conta do jogo. Se você criar a conta do jogo, essa mesma conta vai funcionar no Quest sozinho ou quando jogar no PC. Se você logar com Steam, essa conta vai ser uma conta só PC. Beleza, gente? Então vamos aqui. Eu estou com o meu amigo Giga. Giga Hertz. E aí, turma. E a gente vai aqui aprender a jogar o jogo e já explicando para vocês como funciona mais ou menos. Ok? Vamos lá, então. É isso aí, Giga. Então vamos lá. Nosso gameplayzão aqui. Esquece. O que eu tenho que fazer? Esquece que está gravando. Então, cara. O que eu tenho que mandar aqui? Então, cara, assim. Primeiro, no teu pulso esquerdo, tu consegue virar ali e ver todo o menu de configurações ali. Certo. Isso tu já chegou a usar, né? Embaixo dele tem o teu deck ali, o Dungeon Master. Está vendo? Ah, sim. É o nome do teu primeiro deck. O deck é uma coleção de cartas, né? A primeira coleçãozinha de cartas que todo mundo ganha é essa Dungeon Master. Se você pegar a tua mão direita e puxar das costas com o botão Grip, tu vai puxar o teu deck aberto. O teu livro que tem todas as tuas cartas. Ô, louco. Massa, né? Eu consigo ver o teu livro e tu consegue ver o meu. O jogo é bem massa, assim, cara. Dá para ver todas as cartinhas. Dá para trocar cartinhas? Pois é, seria legal se desse para trocar, né? Eu acho que não. Aí, o que a gente vai fazer agora? Você pega a sua mão esquerda, né? É uma explicação para poder editar o deck. Isso é bem legal. Pega a mão esquerda ali onde estava o deck. Agora, com o livro aberto, aparece novo baralho do lado. Era aonde? Do lado de onde estava o Dungeon ali. Ah, achei, achei, achei. Está vendo? Agora tu pega ele com o Grip e solta assim na frente, ó. Na frente, do lado do livro, assim. Eu vou chegar um pouco para cá, para não te atrapalhar, porque fica o meu e o teu também. Olha aí que massa. Agora tu consegue ir ali em novo baralho, clicar em cima, botar o nome que tu quiser, né? Depois. Aí tem a facção que tu pode mudar. Facção primária e secundária. E essas facções aí, eu não entendi muito bem o que ainda. Tem que entrar em detalhes para pesquisar mais, para aprender. Mas dá para te mudar o versinho da carta, salvar. Quando tu clicou em salvar, tu vai pegar as cartas do livro. A carta do livro, tu vai conseguir. Eu não sei como é que eu volto aqui. Está aonde? Eu cliquei para mudar. Acho que é só selecionar a cartinha, voltei. Fechou? É que eu não vejo o que tu está fazendo, só vejo as tuas coisas. Aí aqui tu consegue clicar, a carta vai lá para dentro do teu deck. Tu vai montando um deck. Claro que agora tu só tens um deck, mas quando tu começar a abrir pacotinho, vai ter várias cartas aqui. E aí tu vai montar um deck do jeito que tu gosta mais, entendeu? Com as melhores cartas. Selecionando só a nata, né? Criar uma estratégia e tal. É muito legal essa criação de deck aí. Essa é a primeira parte só para aprender a criar, né? Eu vou guardar aqui também. Para aí a gente ver como é que joga, como é que ganha os dinheirinhos e tal, para poder ganhar a cartinha nova. Aí para guardar é só botar o gripe nas costas ali, o livro nas costas com a mão direita e já era. Aqui, ó. Vem, guardado. Aqui nessa mesa aqui, a gente consegue... É onde a gente compra? Isso. É onde a gente compra as cartinhas, né? O deck. Esse deck aqui, se tu tiver dinheiro na mão esquerda, tu vai ter dinheiro assim, no menu de opções ali. Não, não sei nada. Então, quando tu pegar, tu vai pegar ele e vai abrir assim com as duas mãos e ele vai estourar o deckzinho de cartas para você e vai aparecer suas cartas na tela. Bem massa. Tu pega com as duas grips assim e estoura. Bem massa. Um lado e para o outro assim. Aí esse outro aqui é se você conseguir... Essas gemas azuis aqui são compradas pelo que eu vi com o dinheiro. Aí esse aqui é um boost diferente que quando tu bota a carta, a carta é animada e tal. Aqui são os desafios diários e os desafios da semana. O que tu vai fazendo e vai ganhando dinheiro. Para ti é a mesma coisa que para mim? Não, né? O que é aqui? Joga uma partida e complete 10 missões. Ah, não é. O teu dá bastante dinheiro aqui. O meu já está dando só 25 aqui no primeiro coisa. Ô, louco. O teu dá quanto? 500? Acho que 400. Não sei. 500. É, né? Então vamos lá. Vamos lá aprender a jogar a partida, que é o mais massa, né, cara? Tu pode fazer assim, ó. Já vai encher, cara. O bêbado é foda, né? Sempre. Dá para tirar esse arroz aí? Acho que não. Dá para comprar a garrafa de bebida. Jogou minha rainha aqui no chão. Dá para comprar a garrafa de bebida aqui no menu. Você vem aqui em props e aí tem caneco. Ah, que legal. Aí ela fica aqui, ó. Aí. Ô, louco. Olha que massa. Bem massa. Eu estou sentado, então eu não vou conseguir agachar para pegar aqui as coisas. Ah, eu estou jogando sentado também. Vamos. Para te jogar. Vamos jogar aí. Tu pega a tua mão esquerda assim. Aparece o teu Dungeon Master ali embaixo, né? E você pega ele e bota aqui em jogar J versus J. Aí eu vou aqui do outro lado e boto o meu. Aí o jogo começa. Olha que legal. As cartas vêm na tua mão. Como eu te falei, o jogo é bem realista. Tipo, se eu ir atrás de ti eu consigo ver tuas cartas, entendeu? É bem legal. Tu não pode ficar virando a mão. Olha, tu está vendo? Ah, dá para ver mesmo. Viu? Se o cara conhece a carta pelo desenho, já conhece a jogada do cara. Aqui no começo, ó, é importante. Como é que funciona o jogo? Aqui embaixo nós temos a vida, que é 30. E tem a mana, que é 0 barra 0 ali no momento, né? Quando começar a partida, tu vai ter um de mana. Um de 1. Então é importante olhar as cartas. No canto direito em cima, se tu conseguir ver ali, vai ter um numerozinho. No canto direito em cima da cada carta. Tem uma estrelinha azul. Mesmo desenho da mana. É o tanto de mana que a carta gasta para botar na mesa, entendeu? Então, aqui no primeiro, no primeiro instante aqui que começou o jogo, tu tens que ver. Se tu tens cartas com um baixo número de mana, porque se tu não tiver, tu não vai conseguir jogar por um tempo, entendeu? Aí se tu não tem, tu clica em sacar novamente, que aí tu ganha novas cartas, só que vai vir uma a menos, entendeu? Cada vez que saca novamente. Se tu tens algumas cartas, assim, que é número 1 ou número 2, que já dá para começar a jogar, tu só clica em aceitar e pronto. Eu vou clicar em aceitar aqui. Show de bola. Ah, e já começa com o personagem aqui? Então, olha só. Esse personagem aqui é como se fosse tu. A vida dele é a tua vida. Entendeu? Aham. Então, ele é a tua vida. Quando alguém ataca ele, vai tirar diretamente o dano da tua vida. Os outros guerreiros, quando eles morrem, tipo no Yu-Gi-Oh, né? Quando os outros guerreiros morrem, perde dano de vida, né? Nesse jogo, não. Os outros guerreiros morrem e só morrem e pronto. Ele é que tira da tua vida. Então, tem que sempre proteger ele, como se fosse um rei do xadrez, assim, né? Aham. Então, no primeiro momento, eu tenho um de mana. Sou eu que jogo aqui à direita. Tenho uma ampulheta. Tu tá vendo aqui na minha mão? Ah, tu. Essa ampulheta aqui tá com um machado pra cima. E ela tem um tempo. Quando esse tempo acaba, a vez passa. E o machadinho pra cima quer dizer que eu tô atacando. Que eu tô jogando as cartas. Então, eu vou jogar uma carta aqui. Entendi. Né? Eu vou jogar uma carta... Pois é. Eu só tenho uma carta de magia. Esse aqui é bem intuitivo, né? Tu vai lendo em português, tu já vai sabendo o que vai fazer. Sim, é. O oponente alvo... Eu vou jogar aqui. O oponente alvo recebe 3 de dano e você ganha 2 de vida. Ela é 1 de mana, só tem 1. Então, eu vou jogar ela. A carta mágica é aqui atrás, ó. Onde tem um quadradinho. Joguei. Olha lá. E eu passo a minha vez. É só girar. Ah, uma ampulheta. Aí a ampulheta vem pra mim. Isso. Eu vou aqui atrás de ti só pra dar um auxílio mesmo. Agora tu tens 1 de mana. Tu tens que olhar qual que é 1 de mana aí. Essas cartas aí são a mesma kill. É isso aí. E aí? Vorta. Aí tu pode fazer uma coisa. Se tu quiser atacar... Eu não fiz porque eu tava com pouco tempo. Pra atacar, tu empurra o teu monstro pra frente. O porém... Ah, legal. O que vai acontecer? Agora, a vez vai passar pra mim. Tu mandou ele pro ataque e passa a vez pra mim. Eu vou ter que defender quando tu girar a tua ampulheta. Entendeu? Entendi. Aí qual que é a estratégia... Ah, foi. A ampulheta... O que é a estratégia do jogo aqui? Tu atacou com esse bicho aqui. Que é tu mesmo, no caso. Quando tu ataca eu aqui, se eu botar pra frente... Tu vai dar 1 de dano na minha defesa. E eu vou dar 1 de dano na tua defesa. É ataque contra defesa. Direto. Entendeu? Então, o certo... Bem Yu-Gi-Oh mesmo. Bem Yu-Gi-Oh. A estratégia certa é tentar não atacar com você mesmo. Mas, não tem problema nenhum. Sempre colocar os bonecos na frente. É isso. Sempre colocar os bonecos na frente. Porque aí se tu atacar com um boneco que tenha, sei lá, 5 de ataque no meu aqui, tira muito mais dano. E se ele morrer, não tem problema nenhum. Agora eu só posso defender. Tu passou pra mim, eu tenho que defender pra depois eu jogar. Então, eu sou obrigado a botar pra frente, né? Ou deixar parado. Eu vou botar pra frente pra eles se enfrentarem. Se eu deixar parado, tu me ataca e eu não te ataco. Se eu não me engano, é assim. Deram uma cajadada ali. Agora eu passo pra vez, que aí vai ser meu turno de ataque. Quando tu ataca, tu não consegue se defender. Olha só. Tu já fez um ataque e tu não defende. Ah, pra mim fica com sono. Aí tu só leva dano, tu não ataca, entendeu? Entendi. Tem esse detalhezinho. Agora eu tô com 2 de mana. Quando eu voltar pra ti, tu vai estar com 2 de mana também. Sempre aumenta 1. Tu tá com 0 agora. É importante assim também, ó. Digamos que você esteja ali no mana 5, 6, né? Não gastar tudo. Porque se eu estiver atacando aqui agora e o teu turno de defesa, tu tiver uma carta mágica e tu tiver mana ainda, tu pode usar como defesa. Ah, meu turno de defesa é legal. Ah, tem carta que é assim, ó. É, tu baixa ela e tu manda o meu atacante de volta pra minha mão. Daí eu não consigo te atacar e ele volta pra minha mão. Tipo esse tipo de coisa, entendeu? Entendi. Então é sempre bom deixar um pouquinho de mana pra defesa, mas não é obrigatório. Vamos ver o que eu vou jogar aqui agora. Eu tenho 2. Sempre eles têm uma habilidade especial embaixo, ó. O que eu vou botar agora é no final do seu turno de... no final do seu turno, bana uma carta aleatória do cemitério do seu oponente. Vai sumir uma carta do teu cemitério aleatoriamente no final do turno. Agora eu posso te atacar, ó. Entendi. Levo ele pra frente e passo a vez. E como o meu tá dormindo, eu não vou conseguir me... Agora tu deixa de defender. Tu não pode fazer nada, tu só vai girar a ampulheta. Agora no turno de defesa, tu não consegue baixar a carta. Tô obrigado a defender com o que tem ali. Ó, aí tu leva o dano. E agora tu baixa as tuas cartas, ataca, faz o que tu quiser. Aí aqui do lado tem o deck e tem o cemitério, né, ali no canto. E o Guiô mesmo. Aham. O jogo é bem massa, bem estratégico, porque as cartas... Só que assim, tem muito tipo de carta, né, cara? Eles fizeram muito bem feito. Então elas têm muita magia diferente. O cara não sabe nem o que faz, assim, quando vai jogar. Até pegar a manha. Ah, eu tenho essa daqui. O teu objetivo lá na parede é ganhe uma partida ou jogue? Jogue, só jogue. Ah, então tá. Então não precisa deixar. Vamos jogando aqui pra ir vendo como é que vai fazer. Aí tu colocou o teu, assim que colocou ele ficou em modo de defesa, no caso, digamos assim, né. Agora ele já foi pro ataque. Agora sou eu. Você não consegue colocar ele e atacar no mesmo... Isso, tu não consegue atacar. Tu tem que deixar passar a vez. Tu poderia ter atacado com esse aqui que já tava de frente, mas como ele é a tua vida, não é muito recomendado. Agora que tu vai ver bem legal como é que funciona pra proteger o teu cara. Vou usar uma carta mágica aqui que dá maestria pra minha criatura. Aí eu clico nele. Quando falar criatura na carta, é só os protetores. Se falar alvo, aí pode ser o próprio... a vida, no caso, tá? Quando é criatura, é só os protetores. Agora eu vou botar ele pra atacar, ó. E vou passar a vez e não ataco com a minha vida, porque senão eu vou ter dano do ataque contra a defesa. Agora tu tá no teu turno de defesa, tu ainda tem um de mana se quiser usar alguma magia de um. Tu pode ser que consiga. Ou tu só joga o boneco pra frente pra proteger. Pode ser que tenha magia que não dê pra usar. Que só dá pra usar no ataque mesmo. É, eu tô vendo aqui. Esse aqui acho que não dá. Tá. Aí o que tu pode fazer agora é empurrar teu boneco pra frente. Pra ele proteger o meu ataque. Qual um dos dois. Tá. Não dá, né? Não dá pra usar acho que nenhuma. Eu acho que deve ter que ser alguma específica pra usar. O Felipe me falou que dava, mas eu não sei se ele chegou a falar. Não, pera, pera. Assim, ó. Se tu não defender, eu vou atacar diretamente a tua vida. Se tu jogar esse bonequinho verde pra frente, ele vai morrer, ele vai me dar dois de dano e tu não perde nada de vida, entendeu? Então o certo seria tu jogar ele pra frente, com a mão assim. Mas você dá mais dano do que eu tenho de vida. Sim. Aí tu vai morrer, mas tu também vai me atacar com dois, entendeu? Mas eu vou tomar três de dano de qualquer jeito. É, aí fica... Só que não desconta da vida, quando ele morre. Entende? Ah, não? Aí fica a teu critério. Perdeu o bonequinho e eu vou ficar com dois de defesa. Eu achei que ele ia morrer e ia tomar o resto do dano. Não. Não toma. Isso que é diferente do Yuga, né? O cuidado não vai empurrar, não. Não vai? Não. É porque ele não deve ter coisa suficiente, né? Ah, pode ser que é... Não, pode ser que é porque ele... Tu colocou ele agora, talvez, cara? Não sei. Era pra ter dado. Ele já não tá dormindo. Só dava pra colocar esse aqui, ó. É. Esse aqui não dava, não. Agora ele tá mexendo. É, deve ter algum esquema. Agora é minha vez de atacar, né? Isso. Agora eu tô. Porque cada carta tem um especial, uma coisa. Então a gente não sabe direito o que a carta faz. Às vezes ela não ataca. Não defende, né? Aí, ó. Esse, quando ele entra em campo, ele sumou no outro igual a ele. É bem útil. Entendi. Aí tu pode atacar com esse verdinho, se tu quiser. Não atacou, passou a vez. Claro, se tu atacasse, tu ia morrer. Então tem que ir medindo certinho. Agora eu tô com um 4 de mana. Vou pegar esse monstrinho aqui. E vou atacar com esse aqui. Aí tu pode selecionar qual deles vai defender o meu ataque, entendeu? Tu vê qual que é menos importante pra ti, né? E coloca. Aí eu vou perder 2 de defesa também. Ah, tem um porém. É, tem um porém. Que eu esqueci de avisar. Esse cara que tu botou, ele é um arqueiro, certo? Esse outro aqui também é um arqueiro. Ele ataca antes do meu. Ele defendendo, ele ataca antes do meu. Porque ele ataca de longe. Então se eu tivesse só 2 de defesa, eu ia morrer e não ia conseguir atacar ele. Como se ele estivesse vindo de longe atacando a Flash, entendeu? É bem massa. E por que o senhor vai atacar duas vezes? E por que o senhor vai atacar duas vezes? Por que o senhor vai atacar duas vezes? Tipo assim, ou é só eu virar um pulheta aqui agora? Rapaz, eu não sei se ele tem alguma especial. Eu acho que não, cara. Acho que é uma vez só mesmo. Vamos ver. É, uma vez só. Ah, é. Ele tava amarelo embaixo, né? Esses arqueiros são massa. Os voadores também. Eu acho que só bloqueia voador com voador. Daí quem faz um deck voador leva uma vantagem desgraçada pelo que eu vi. Ah, entendi. Talvez o arqueiro consiga acertar um voador. Tem uns esquemas assim bem legal. Mistura um pouco de Gwent também, assim, né? O que é isso aí? Retorna a criatura da mão do seu dono. Ah, tu retornou a tua? Era pra retornar o meu. Tu bota assim o dedo e pega e clica. Tu pode botar a mão em cima também. Eu tentei apertar na sua. Que droga. Acontece. É, ele tem tipo um risquinho na ponta do dedo. Levanta bem assim que aparece. É. Pois é. Não vai atacar nada? Fechou. Não. O doido desse jogo é que eu não direciono o ataque. Eu não posso falar. Eu quero atacar aquele com esse aqui. Tipo, vendo que ele é o mais fraco. Se eu botar pra frente, tu pode me usar o teu mais forte. Eu que vou escolher. Tá, agora eu sou atacante. 5 barra 5. Agora eu vou te mostrar como é que usa. Assim, ó. Olha só um detalhe. Se eu voltasse esse arqueiro pra tua mão, o especial dele é quando ele entra em campo, vinha mais um dele. Então seria uma burrice, entendeu? Que a hora que eu jogasse ele de novo ia voltar dois. Vinha dois. Aham. Isso mesmo. Tem várias estratégias legais, cara. Vamos ver. Cause 3 de dano a qualquer alvo. Vamos lá. Qualquer alvo. Então vamos jogar... Na vida? Não. Vou matar esse bicho aqui, ó. 3 de dano. E esse meu bicho rosa, quando joga carta mágica em qualquer coisa que eu usar mágica, ele fica mais forte, esse rosa. Então como eu usei mágica, ele já foi fortalecendo. Agora vamos botar pro ataque. Vai, ataca. Tá acabando o tempo. Aí. Ó, ataquei com 3. Agora vai os 3 na tua vida, porque só tem ele pra defender. Aham. Ah, não dá pra colocar na hora de defesa, né? É, na defesa é só com o que tem mesmo. Talvez tenha alguma carta tipo armadilha, alguma coisa pra usar, não sei. Acho que magia não dá pra usar uma defesa, não, viu? Nenhuma que eu tenha até agora foi. Não tá ainda, né? Não. Pois é. Acho que é só no turno mesmo de ataque, verdade. É isso aí. O importante de tu botar pra frente é que tu ainda dá um de dano. Se tu deixar parado e não atacar, ele vai só levar dano. Agora eu fiquei tudo dormindo, ó. Quando tu atacar, eu não posso defender com nenhum dos 3, né? Só que também tu só pode atacar com a tua vida, né? Agora se tu atacar com o teu guerreiro aqui, né? Os haró tricks. Ele só vai... Eu só vou poder botar esse aqui pra defender, porque os outros estão dormindo. Eu vou morrer e tu vai perder 2 de defesa. Entendeu? Tem carta que enche a vida também. Agora defesa. Só tenho esse. Aí agora... Deu de defender. Eu ataco agora. Uiá! Peguei um legal aqui. O oponente-alvo recebe 4 de dano e você ganha 2 de vida. Urra! Forte. Caos de 1 de dano a qualquer alvo. Só nas mágicas. Retorna a criatura pra mão do seu dono. Nossa! E ela volta com os status do começo? Acho que volta. Puta que pariu. Eu tinha feito o maior combo nela, velho. Sim, tu botou mágica, né? O cara vai usando mágica. Eu coloquei uma carta mágica que aumentava o dano dela. E como ela fica mais forte com carta mágica, ela aumentou duas vezes. Agora eu vou atacar com esse, que tá 6. Mais 3, 9. Aí, ó. 9 eu não mataria. Eu não mataria, mas aí eu vou botar mais a minha vida, que é mais 1. E aí joga pra ti. Já não tem o que eu fazer. Não tem o que fazer. Nem pode jogar pra frente. Ele atacou antes. Perdeu 4, perdeu 3, perdeu 1. Ganhei. E aí morre. Aí quando ganha, ganha 3 cartas. E mais um dinheirinho. E agora tu ganhou 500 contas ali. Deixa eu rasgar aqui pra ver. Rasga lá. Quando tu rasgar eu consigo ver tuas cartas também. É legal que essas cartas aí já são mais legais que a gente tem. Ah, legal. E essas cartas, elas já entram pro meu deck ou tem que colocar? Tem que ir criada aí. Porque o deck só cabe 40 cartas. Daí tu já tá com 40, entendeu? Elas ficam aí no final, ó. Tá todo... Não sei se elas estão na ordem que tu ganhou. Acho que esse mamute aqui tu tava ali agora não, né? Esse mamute já tem no deck. Cara, acho que... Eu acho que tava sim. Eu não sei qual a ordem que ficou. Ah, legal. Vamos jogar mais uma. O legal é ir criando o deck. Ontem eu ganhei umas 3 ou 4 partidas. Daí eu não cheguei a fazer ainda. Massa demais. E é um joguinho aparentemente novo, né? Tipo assim, não é baseado em nada, pelo menos, que eu conheça. Pois é, cara. Eles criaram do zero, assim, os negócios, né? Bem legal. Eu vou aceitar assim. Não tá muito bom, mas... Eu vou aceitar assim. É legal que tu pode criar vários decks. E aí, na hora que tu for jogar... Tu escolhe ali embaixo. Vai tá com o nome certinho. Esse guerreiro aqui também, ó. Esse guerreiro aqui, quando muda lá a... Esqueci o nome agora do nosso negócio. O nosso clã ali. A classe lá, né? É, ele muda. Aí é outro guerreiro diferente. Mas eu acho que tem que pegar nos packs pra poder botar. Quando tu pega outro guerreiro desse, tu consegue mudar a classe lá no novo deck. Quem começa é tu, né? O game também tem uma sala privada lá no fundo, onde você pode editar o seu personagem. Pode mudar o rosto, cabelo. Pode comprar também um bichinho pra te seguir lá no final. É bem legal. Quando tu coloca a carta aqui na mesa também. Tinha PVP e tinha Contra Máquina também. Dá pra jogar Contra Máquina também. É, Contra Máquina, eu vi. O ruim é quando entra numa taverna que tá muito cheia. Daí tem que vir aqui no coisinha em tavernas e mudar pra pegar uma mais vazia. Que aí tu não consegue usar a mesma mesa que alguém já tá usando. Vamos ver. 1 barra 1. Vamos botar esse. Tá igual o jogo. É, deve ser igual os decks, né? É o mesmo deck. Isso que é ruim de jogar no começo. De começo é... Vamos jogar esse pra frente. Será que as cartas vêm diferentes, pelo menos? Porque no outro jogo nossas mãos estavam igualzinhas. É, eu acho que elas vêm muito parecidas, né? Deve ter muita carta repetida. Esse bichinho verde aqui tem bastante. Aquele lá que fica forte com magia também. Tô lendo aqui que tá escrito, por isso que eu tô demorando. Claro, não tem problema. Eu vou ver se tem mais alguma coisa que tenha que explicar aqui, mas... Acho que praticamente já... Ah, esse jogo também... Ele tem no Quest nativo, como eu falei, e tem no Steam, né? Só que na Steam, os gráficos são melhores. E tem umas coisas a mais... O que eu tinha te falado, o Giga que tinha a mais no Steam? Agora eu esqueci. É... Ah, o modo de... Mais gente na sala, né? É, mais pessoas na sala e o modo de streaming aqui, ó. A gente vem em configurações, tem streamer. Aí tem a câmera de selfie, ó. Tu consegue ver a minha câmera? Não, não aparece aqui, não. Nem essa bolinha amarela? Nada. Nada, né? Ó, eu tô te filmando agora. Aqui, eu posso botar um... Posso botar um selfie aqui, ó. Você tá botando as cartas aí. É, é verdade. Quando eu faço assim, ó, agora lá no meu monitor, quem tá vendo a gravação, o monitor tá vendo o que tá na minha câmera. E a gente tá numa... Agora aparecendo uma visão meio de lado, assim. Bem diferenciada, bem massa. Agora deixa eu ver... 2 barra 2. Vou jogar o coveiro aqui. Tem várias opções de câmera. Tem mesa 1, mesa 2. Aí ele já vai automático pra mesa que a gente tá jogando, se quiser. E fica pegando a nossa câmera bem legal. E dá pra esconder a câmera também. Isso aqui só na Steam. Lá no modo do quest nativo não tinha. Agora eu tenho que... Atacar. Aqui. E... Isso aí só. Joguinho bem massa, muito bem feito. Eu entrei no Discord deles também. Lá eles dão dicas de deck. A galera fica conversando sobre bem legal. Bem feito mesmo, cara. Surpreendente. Surpreendente. De bichinho se mexendo, né, cara. Pô, bem massa. Legal, tem os desafios do dia. Desafio semanal. Show de bola. O jogo é de graça também, né, cara. Na Steam, de graça no SideQuest. Não sei se vai ser de graça pra sempre, mas eu acho que sim. Pelo que eu vi ali, não tem nada falando. Aqui tem área social, tem loja pra te gastar com dinheiro de verdade também, se quiser. Não recomendo ninguém, mas se quiser. Em dólar? Tá dolarizado? Pois é, cara, é bem caro aqui as paradas, ó. 500 gemas, 450 reais. Ah não, dólares, acho. É, dólares. Não faz nem sentido isso aqui. 500 gemas, 450 dólares. Muito dinheiro? Não faz sentido. Mas... Deus me livre. Não faz sentido. Eu acho que eles já botaram pra ninguém comprar, não sei. Talvez mude depois. Ou pra ninguém reclamar que tá tendo... O cara tá se prevalecendo, né. Sei lá. O jogo é meio parado assim, mas é muito divertido. É a estratégia, é muito massa. Tu jogar com um gringo, ontem eu joguei com um gringo e ele ficou muito doido ontem à noite. É muito massa. É isso aí, então, pessoal. Vou cortando a gravação por aqui pra não ficar muito extenso. Mas deu pra apresentar pra vocês o jogo aí. Na descrição aqui eu vou tentar deixar links pra vocês acharem ele mais fácil na Steam e tal. E se você não sabe usar o SideQuest, venha no meu canal, em Playlists, lá em Tutoriais VR, vai ter o vídeo do SideQuest. Tem o vídeo do SideQuest no PC, tem o vídeo do SideQuest no celular e até dentro do próprio Quest você pode botar o SideQuest. Mas recomendo, se você nunca usou, ver o primeiro vídeo do SideQuest, como usar ele, como instalar, como ativar o modo de desenvolvedor pra poder funcionar certinho. Beleza, galera? Conto com vocês, deixem um like, compartilhem aí. Falou! Tchau, tchau.